Oi, esse é o vídeo de comprinhas fashion, vou mostrar pra vocês algumas compras que eu fiz na Renner, eles me deram um cartão presente, daí eu fui lá aproveitar as novidades e tal. E como eu fiz essas compras semana passada, tem muita coisa nova e tal, que vocês com certeza ainda vão encontrar nas lojas, resolvi compartilhar aqui com vocês, tá? Se eu tô a primeira vez aqui no canal, não esquece de se inscrever nesse botão vermelhinho aqui embaixo e de ativar as notificações, porque assim você fica sabendo quando eu posto um vídeo novo, tá bom? Ah, e também vale lembrar que lá no blog eu sempre coloco uma galeria pra vocês, então vocês conseguem comprar as peças que eu citei ou os produtos que eu cito nos vídeos, lá no blog sempre tem uma galeria no final do post, tá? Então fica aí a dica pra vocês. Gente, tem muita coisa legal, tô muito animada pra compartilhar com vocês, porque eu acho que vocês vão curtir bastante as minhas comprinhas. Eu vou começar por biquíni, por moda praia, eu acabei comprando esse biquíni lá na Renner, olha que graça essa estampa, gente, ele é azul, né, com umas frutinhas e tal, e folhagens verdes, tá super em alta, ele tem um recorte diferente aqui no bumbum, ó, ele diz que empina o bumbum, né, vamos ver, e ele tem a lateral que eu gosto, que é essa de amarrar, mas é mais grossinha aqui do lado, tá vendo? Não é aquele lacinho fininho que a gente tá acostumado, tá? Eu peguei o tamanho G porque eu gosto dele maiorzinho mesmo, é da linha da Renner, foi R$59,90 esse biquíni, eu achei lindo. Ainda em moda praia, eu comprei um biquíni super diferente do que eu tô acostumada a usar, mas eu provei e achei que ficou super legal, que é esse biquíni aqui, ó. Ele é como se fosse uma frente única, só que aqui, ó, ele tem esse detalhe de acrílico que imita madeira, sabe? Ele tem esse franzido aqui, ele tem um bojo bem assim, né, leve, não é um bojo que vai dar sustentação, é mais pra, né, porque é branco, biquíni, né, e vocês sabem como é que é, pra não ficar transparente. O tecido é grossinho e ele tem mais grossinho aqui dos lados, ó, aqui a alça dele também não é tão fina, ele ficou super legal em mim, eu gostei pra caramba e me surpreendi porque, como vocês sabem, eu uso o mesmo modelo de biquíni há anos na parte de cima, que é um da Blue Beach, eu coloco uma foto aqui pra vocês terem uma noção de que biquíni é, mas tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso, eu deixo o link aqui embaixo. Enfim, eu me surpreendi bastante com essa parte de cima aqui, achei ela super bonita, ficou bem legal em mim, eu peguei o tamanho G, obviamente, né, porque o negócio é complicado e foi R$99,90. Ah, e o bojo é removível, tá? Caso você não curta o bojo, eu acho que ele fica meio estranho, dá pra tirar. Eu achei super legal, não vejo a hora de usar esse biquíni aqui, ó. E o último item de moda praia que eu comprei foi essa saída de praia aqui, ó, ela é off-white, no vídeo ela vai parecer branca, mas ela é off-white, de um tecido bem levinho, também da linha de praia da Renner, tá? Ela imita uma camisa, eu já tinha uma saída de praia bem parecida com essa, acontece que a minha tava amarelada e também meio que com manchas de tinta do meu cabelo, porque eu sempre pinto cabelo antes do final do ano, aí eu vou pra praia, mancha algumas coisinhas, não tem jeito, na primeira lavagem sai um pouco de tinta. Então a minha já tava bem velha, bem horrorosa, daí eu acabei comprando uma nova para usar agora no verão. Eu peguei tamanho M, essa daqui custou também R$99,90, achei ela super bonita, vestiu super bem, adoro esse tipo de saída de praia. De bijuteria eu comprei esse brinco aqui, achei ele super bonito, a Renner tá com umas bijuterias super bonitas, gente, eu tenho usado muito um brinco de argola deles nos últimos vídeos, porque é uma argola super bonita, essa daqui é Rose Gold, ó, e aí ela tem uma conchinha aqui e uma pedrinha branca aqui atrás, achei bem legal pra usar agora no final do ano, tenho certeza que eu vou usar bastante essa argola aqui, foi R$29,90. Daí eu tava precisando de umas peças, assim, que eu meio que já tinha anteriormente, mas assim, estavam meio velhas, sabe, pra dar uma renovada. Daí aproveitei a ocasião. Eu acabei comprando esse shortinho aqui, ó, que é de linho, na verdade ele é 55% linho e 45% viscose, tá? Não é linho totalmente, mas ele é super bonito, é um pouco transparente, tá? Então tem que usar com uma calcinha, assim, cor da pele e tal, ele tem um elástico aqui atrás, olha, como vocês estão vendo, e aqui na frente não, que eu gosto, prefiro assim, não gosto de elástico na frente. Daí ele tem essa amarração aqui e ele é... não é tão curto não, tá? Ele é mais compridinho, fica larguinho. Eu achei muito a cara do verão, da linha Blue Steel. Inclusive a Renner tá com vários shortinhos desse estilo incríveis. Pena que não tinha muito o meu tamanho, tá? Esse daqui é o tamanho M e custou R$89,90, ó. Achei ele bem bonito esse shortinho, uma gracinha. Outro short que eu peguei na Renner, esse daqui, já é da linha A Collection, que é um short saia assimétrico, que vocês sabem que eu adoro, adoro esse tipo de peça, eu uso bastante. Eu tenho um que tava bem velho já, meio com manchas e tal, e aí, né, preciso me desfazer. E acabei escolhendo esse aqui, achei ele super bonito, ele tem... é cintura alta, então ele fica bem ajustado no corpo, eu gosto bastante. O meu é tamanho 40 e custou R$99,90, ó. Achei ele bem bonito, não é tão curto, tá, gente? Ele é mais, tipo, na metade, assim, da coxa. Achei bem legal, tô pensando em usar no Réveillon. Outra peça que eu amei da Renner, que eu tava de olho há muito tempo, que eu tinha me apaixonado, achei, assim, super a cara do verão, é esse kimono aqui, ó, todo de limão siciliano. Como ele é bem grandão, eu vou colocar uma foto dele pra vocês aqui do lado agora, assim, vocês conseguem ter uma noção de como é que ele é. Porque ele é bem... ele é compridaço, assim, sabe? Mas é um tecido bem leve, fluido. É poliéster, gente, então, assim, é um tecido que acaba esquentando, tá? Mas por conta dele ser bem levinho e tal, eu achei bem bacana. Olha que linda a estampa, gente! Eu achei que ele tem um corte bem legal, porque normalmente o kimono, eu acho que é muito largão, assim, daí eu não gosto, tá? Eu gosto de uma coisa mais ajustada, mas... e esse é bem desse estilo mais ajustadinho. Eu peguei o tamanho M e esse daqui foi R$159,90. Eu achei lindo, acho que vai ficar super legal com shortinho jeans, com uma blusinha branca, sabe? É um tipo de peça que eu gostei bastante. Eu achei a estampa linda demais. Acabei comprando uma blusa no estilo que eu amo. Ai, é bem parecida com uma que eu tenho, mas eu gosto pra caramba desse estilo e eu acabo usando muito, então... Acho que vale a pena, assim, até dar uma renovada, né? As peças vão se desgastando, né? Não tem muito o que fazer. Comprei essa blusa aqui também da A Collection. Ela tem esse X aqui no busto, né? Ela é de alcinha, mas a manga é ciganinha, assim, ó. Tá vendo? Eu achei ela super bonita. Eu já tinha gostado dessa blusa. Eu peguei tamanho P, tá, gente? Que a Amy eu achei ela muito largona. Eu já tinha gostado dessa blusa, só que aí eu vi no manequim da Renner, ele... Essa blusa junto com uma saia que eu tenho da Renner. Eu até coloco uma foto dessa saia aqui pra vocês, do look que eu tava usando. E eu adorei. Eu gostei da combinação que eu fiz desse look aí. Só que eu achei super bacana também com essa blusa preta. Então eu falei, ai, é mais uma maneira de eu usar a saia sem ser com uma blusa branca, com uma blusa um pouco diferente. Então por isso que eu acabei comprando essa daqui. É da linha A Collection, como eu falei. Tamanho P, custou R$99,90, tá? Outra blusa bem básica que eu peguei na Renner é porque as minhas estão, tipo, bem, assim, pela hora da morte, sabe? Eu precisava comprar uma nova. Que foi uma regatinha branca básica da linha Cortelli. Eu peguei tamanho P, mas eu meio que me arrependi. Por quê? A tamanho M, eu achei que ela ficava muito larga na minha cintura, sabe? Ficava meio que um saco de batata. Eu falei, ah, não tá legal isso daí. Daí na hora de ir pro caixa, eu peguei a P. Falei, ah, e se a M ficou meio larga, a P vai ficar perfeita, né? Foi o caso dessa preta. A preta eu provei primeiro a M. Mas eu acho que ela ficou um pouco justa no meu peito, né? Vamos ver aí se eu vou trocar ou se eu vou ficar com ela ou se eu vou pegar uma M e mando minha mãe ajustar. Mas é uma regatinha básica, gente. De setinha, assim, leve. Foi R$79,90. Bem basiquete mesmo, que eu adoro. Principalmente pra usar, assim, pra compor looks. Tipo, por exemplo, com aquele kimono de limão ciliano e um short jeans, essa blusa vai super fácil, sabe? Assim como um blazer, uma jaqueta jigs. Enfim, gente, é coisa básica. E por último, eu peguei uma blusa branca porque eu provei ela com o short saia que eu falei que eu pretendo usar no Réveillon e ficou super legal. É uma camisa bem básica de crepe. Ela tem esse detalhe de babados na manga, ó. Não sei se vai dar pra ver muito bem, mas a manga dela é um pouco mais compridinha, então ela fica um pouco mais caída. A manga dela, na verdade, vai até aqui, ó. Vai até o cotovelo, mais ou menos. Eu achei que ficou super bonito, principalmente aquele short saia. Ela é bem longuinha até, ó, tá vendo? Mas é o tipo de blusa que também fica legal com uma calça social, com uma calça jeans. Então é uma peça, assim, bem versátil, sabe? Eu achei ela super bonita. Peguei tamanho M, também da linha A Collection. E o preço dela foi R$ 89,90, tá? Eu achei super bonitinha. Com certeza vou usar bastante. Talvez eu use no Réveillon junto com os short saia que eu mostrei aqui pra vocês. Gente, essas foram as minhas comprinhas na Renner. Como eu falei lá no blog, vocês encontram uma galeria com o link de todas as festas que eu mostrei aqui pra vocês. Me contem nos comentários se vocês gostaram desse vídeo, qual peça vocês curtiram mais e qual vocês querem me ver usando primeiro, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!